Por que os fãs de Halo odeiam o Halo 5? Porque o Halo 5 é uma merda. É pior que o Halo 4? E o tamanho dele também é... É pior que o Halo 4. Mas em questão de multiplayer eu acho melhor. O Halo 5 que o Halo 4. É maljão de novo, hein? Não concordo. Sabe que não tem jogadorzinho de COD, meia boca? Vou adorar o Halo 4. Não, não, não fala assim não que o Doug, ele não joga COD cara. Ele joga agora Fortnite. Fortnite não, Free Fire. Free Fire? Puta que pariu, conseguiu piorar ainda a situação do Doug. Ele joga mais legal, Doug. Olha o João aí. Boa noite. E aí, João. Boa noite. Não fale mal de Halo 5. Vamos embora. Ah, eu falo. É que você não joga então. Vai jogar Free Fire. Eu jogo. Eu jogo. Todo dia no meu canal tem live lá de Halo 5. Tá? Pô, velho. Eu sensacionei. Revolucionaram a jogabilidade do Halo. Ah, cara. Eu não falo muito em questão da jogabilidade não, velho. Fala da história mesmo, cara. A história foi legal, cara. A história foi legal. Ficou muito mal feito, muito mal feito, velho. É, não dá pra comparar. Não dá pra comparar com a série, né? Como é com o Master Chief. Não, é nem questão de comparar com a série não, cara. É porque, tipo assim, a ideia do plot, ela é retardada. É, é só um pouco de processo. Não, pensa o seguinte. Você tem... Analisando o Halo 5 como uma história única. Vamos descartar tudo que já teve na série. Você pega a história do Halo 5. Você tem um personagem... Hã? Como se fosse um spin-off. Não, não, não. Eu tô falando assim. Analisa a história do Halo 5 somente isso. Fora da série. Somente isso. isso, a primeira coisa que você vai ver é o seguinte você não consegue entender a história do Halo 5 porque você não tem background de nenhum dos personagens, pra você ter o background do Farid and Osiris cara, tem um diagrama no site do Halo Ponte que é pra mim a parada mais ridícula que eu já vi na minha vida pra você entender Halo 5 Guardians, obrigatoriamente você tem que ter jogado os jogos, isso aí eu concordo, porque você tá no quinto jogo da série, se você não jogou os anteriores você não vai entender de fato quanto aos jogos, ok tudo bem, fechou, beleza mas aí você tem, ah, pra você entender esse personagem, você tem que assistir sério e tal você tem que assistir sério e tal queima a roupa não esse personagem X você tem que ver quadrinho tal a galera que não entendi, a galera que não é no mundo do Halo, é imersivo como a gente gosta, quadrinho eu tive problemas pra entender a história do Halo 5 atrás, atrás, atrás entendeu? eu tive problemas é, eu fui procurado na série e no livro eu concordo mesmo isso eu tô falando só desse pequeno ponto agora cara, se você for ver o roteiro desse jogo é imbecil o roteiro desse jogo é imbecil você tem um personagem que beleza, vamos vamos ignorar toda essa questão de background em outros locais você tem um personagem que o objetivo dele é caçar um outro personagem no caso o Loki caso o Master Chief aí, qual é a razão pela qual a Infinity vai caçar o Master Chief? ah não, porque ele desobedeceu uma ordem direta da Infinity qual era a ordem direta? o Chief tem uma visão de que não sei aonde que ele foi ter essa questão da Cortana ele tem uma visão ah não, eu estou vivo eu estou em Meridian não sei o que e tal aí todo mundo trata a Cortana como morta todo mundo trata a Cortana como morta aí o Chief tem a visão aí de repente todo mundo trata ela como viva e fala oh, a gente já tem uma equipe Esparta atrás da Cortana só que ninguém sabe que a Cortana está viva é só o Chief e aí o Chief aí o Chief porra, ele é o Esparta da Cortana a Cortana escolheu ele não tem ninguém mais preparado mais eficiente nesse assunto para resolver que não seja ele ele vai atrás da Cortana aí a UNSC que tinha o time para caçar a Cortana sendo que a Cortana estava morta estava viva envia essa equipe para poder pegar a Cortana ou seja tipo assim ao mesmo momento que a UNSC não sabe que a Cortana está viva eu concordo com você de roteiro tudo mas vamos assim vamos analisar jogabilidade gráfico você não curtiu jogar ele não o meu problema com o Halo 5 não é questão de gameplay não é questão de multiplayer é a história é a campanha é o enredo eu jogo o Halo 5 pela campanha entendeu e para mim eu falo cara o Halo 5 é um bom jogo nos seus modos multiplayer o Warzone foi uma boa adição ainda mais que tem a controvérsia da questão das microtransações dos hackpoints e tudo mais mas teve inovações bem legais e tudo mais mas cara a história do Halo 5 eu não consigo eu não consigo é uma merda é uma merda de roteiro é uma merda a forma como os eventos são descritos que o Celso mandou é agora superchat de 2 reais fui fortemente trollado pelos trailers do Halo 5 cara os trailers do Halo 5 me mostraram uma história completamente diferente é dava impressão como o Master Chief era um vilão que tinha se revoltado e cara é uma coisa tão ridícula e o combate entre eles ao Loki e o Master Chief que eu desejar também aquela cena mano eu tenho vergonha alheia daquilo ali eu tenho vergonha alheia daquilo ali tá ligado os cara fica brigando como se eles tivessem cinco anos e eles mano o que eu faço com essa mão ah eu posso jogar pra quem jogou um, dois e o três é realmente é realmente o Chief contra o árbitro cara mano sensacional o diálogo cara você sente a tensão entre o Chief e o árbitro muito melhor muito maior cara muito melhor o conflito que tem entendeu então tipo assim cara e cara eu não tenho medo nenhum de falar quem quiser clipar isso dele e fazer vídeo foda-se a história do Halo 5 é uma merda é uma merda entendeu e eu falo não tenho problema nenhum de falar isso é seria legal um enredo bom com aquele engaine é isso que eu pensei assim sim cara a história do Halo 5 é um potencial muito grande é um potencial muito grande cara e desperdiçadíssimo desperdiçadíssimo eu tô com uma hype muito grande no Infinity o que você acha cara até o momento até o momento tipo assim eles vão dar um time jump pra essa história do Halo Infinite que eu acho bom porque é eu quero me desvencilhar o máximo possível de Halo 5 Guardians na questão da história e aí e aí tipo o que a gente entende até agora da história do Halo Infinite é que essa parada vai ser o que a gente olha o Wellington correndo mandando dois raios aí concordo 120% com o Mestre valeu eu acho cara tanto o Halo 5 quanto o Gear 4 eu pergunto pra aprender eu tô preso tô preso mano deixar o Duff falar aí porque só eu tô falando aqui não dá eu começo a falar de Halo eu me empolgo cara não mas é sensacional eu adoro ouvir você falar de Halo porque você entende eu acho tanto o Gear 5 quanto o Gear 4 quanto o Halo 5 ficou eles pisaram em ovos tá ligado sim foram mais altelosos mais lovers cara impressionante ainda tem sonista enchendo o saco cara sempre vai ter né sempre vai ter porque os caras não tem o que jogar vem na live encher o saco velho mas é bom que dá audiência não se esqueçam de hoje a tarde hoje a tarde tinha dois aqui ó dois que era um ó o japa eu rio até hoje eu rio até hoje japonês é um mito também hoje a tarde tava hoje a tarde hoje a tarde é com a Kalini Kalini Kaliri Kaliri